Água que nasce na ponte Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Ronco de trovão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Água doze carapés Onde era a mancágua É misteriosa a canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virar nuvens de algodão Botas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Botas de água da chuva Tão tristes são lágrimas Na inundação Águas que movem moinhos São as mesmas águas Que encharcam o chão E sempre voltam humildes Pro fundo da terra Pro fundo da terra Terra, planeta, água 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 Terra, planeta, água